Sábado a noite Nem soube dizer, continuo sem notícias de você Sábado a noite desapareceu Qual foi o motivo por que se escondeu? Ninguém muda de amor, como quem muda de roupa Ou você bebeu ou tá ficando louca Diga, meu amor, se essa paixão é de lua Do contrário, eu não sei qual é a sua Volta, meu amor, que eu não aguento mais sofrer Não me deixe outro fim de semana sem você Sábado a noite desapareceu Qual foi o motivo por que se escondeu? Ninguém muda de amor, como quem muda de roupa Ou você bebeu ou tá ficando louca Diga, meu amor, se essa paixão é de lua Do contrário, eu não sei qual é a sua Volta, meu amor, que eu não aguento mais sofrer Não me deixe outro fim de semana sem você Não me deixe outro fim de semana sem você Não me deixe outro fim de semana sem você Não me deixe outro fim de semana sem você Tchau